Cara, nós temos que ir pra um abrigo, ou a gente vai sufocar aqui. Um abrigo? E onde é que tem um? Brilhante! Doze! Não vomita! Não vomita em mim não, maluco! Respira devagar. Você tá mais calmo? Tô sim, e me desculpa por isso. Tá, vai logo, sai de cima de mim! Por favor, sem movimentos bruscos. Deve ter um abrigo aqui perto.